O prefeito de São Paulo, João Dória Júnior, do PSDB, está em Aracaju participando de uma série de eventos. Entre os compromissos, esta manhã, ele concedeu entrevista coletiva à imprensa sergipana, onde falou de diversos temas, como a crise financeira do país e também falou sobre a campanha presidencial para 2018. Põe na tela, meu filho! Durante a coletiva, o senador Eduardo Amorim esteve o tempo todo ao lado de João Dória e falou sobre o que motivou a vinda do prefeito. A gestão que ele vem fazendo, um empresário de sucesso, um homem da comunicação, mas que veio para o mundo político e veio dar a sua parcela de contribuição, sobretudo no momento em que o país vive, o melhor, em que os estados vivem e que os municípios vivem. Então é gente que se preocupa, é brasileiro que quer dar a sua parcela de contribuição ao seu país, especialmente à sua cidade. O prefeito de São Paulo chegou a Sergipe na noite de ontem, onde recebeu o título de cidadão sergipano. E foi recebido com protestos e vaias por um grupo de manifestantes na Assembleia Legislativa de Sergipe. Glória a Dória! Glória a Dória! Glória a Dória! Na entrevista coletiva, João Dória falou sobre a homenagem que recebeu e a sua ligação com o estado de Sergipe e com o Nordeste. Meu pai já falecido, mas nasceu na Bahia e parte da nossa família, a família Dória, migrou aqui para o Sergipe. Portanto, eu tenho raízes aqui, isso me deixa muito feliz e quero aproveitar para dizer como fiquei motivado, sensibilizado com o título que recebi de cidadão sergipano. E a minha relação também com o Nordeste. Quando fui presidente da Embratur, fizemos aqui investimentos muito intensos para a implantação de redes hoteleiras em várias regiões nordestinas, aqui no Sergipe, Alagoas, Bahia. Ele também falou sobre economia, política e sobre as eleições 2018. Disse que o país passa por um momento difícil, mas dá sinais de superação. E que apesar das divergências partidárias, não descarta a participação na disputa para a presidência do Brasil no próximo ano. O meu e de vários outros, o PSDB tem esta vantagem, tem uma playa de bons nomes, bons candidatos. A condição de prefeito da maior cidade brasileira, com 12 milhões de habitantes, 9 milhões de eleitores, evidentemente nos dá uma boa condição e uma condição de respeitabilidade. Mas quero deixar claro que nada deve impedir e inibir uma ação de união do PSDB, porque se não estivermos unidos, não venceremos as eleições. Disse ainda que a receita para salvar o país começa com determinação e com envolvimento de todos. O ministro Henrique Meirelles está fazendo um bom trabalho, ao lado de outros colaboradores, o presidente do Banco Central, a secretária do Tesouro, um esforço coletivo que tem produzido bom resultado. A economia está, neste momento, garantindo uma inflação sob controle, a flexibilidade da moeda, a independência do Banco Central, o aumento da credibilidade nos investimentos e o resultado desta política, que também mantém responsabilidade fiscal, começa a ser sentido. Depois da coletiva, o prefeito João Dória seguiu para o Tribunal de Contas do Estado, onde participa de um cipósio sobre drogas, políticas públicas e direitos dos dependentes químicos. Apesar das críticas que tem recebido pela forma como tem tratado os dependentes químicos no Estado de São Paulo, João Dória disse que esse é o método que tem dado certo. As críticas que vêm da esquerda, eu descarto, porque elas são ideológicas, elas são partidarizadas e elas não são contributivas, não são construtivas. Prefiro ficar com bom senso, com equilíbrio e com os bons resultados que temos obtido ao longo dos últimos seis meses.